Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 10 centavos 2001, tiragem 134.701.000 unidades, uma alta tiragem, sempre atento aos detalhes de cunhagem da sua moeda, no lado reverso e no lado anverso. Observe a acidente de fundo, o valor, o enxergo, as estrelas, observe o bordo da moeda, o anverso da moeda. Pode ser que você tenha uma cunhagem diferenciada. Vamos conhecer o valor dessa moeda? Dos três estados de conservação, o MBC é muito bom em estados de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de confecção. E a FC é aquela moeda genuína, que mantém 100% das suas características. Imagina você encontrar hoje uma 10 centavos 2001, o de com, com 100%, aquele brilho de cunhagem de moeda nova. Isso é difícil, pessoal. As moedas pro de cunho, com o passar do tempo, se tornam escassas. Por isso que ela tem um valor diferenciado. Vamos ao catálogo. De acordo com o nosso catálogo, a 10 centavos 2001, está custando R$ 1,50 para a MBC, R$ 8,00 para a Soberba e R$ 30,00 para o estado de conservação pro de cunho. Vamos agora conhecer uma bruta moeda da nossa numismática. Observe o giro dessa peça. A nossa 10 centavos 2001, com o reverso horizontal à direita. E esse defeito tem valor especial. Vamos para o catálogo. A nossa 10 centavos 2001, com o reverso horizontal à direita. O catálogo sugere R$ 40,00 para a MBC, R$ 80,00 para a Soberba e R$ 160,00 para o flow de cunho. No caso, com o defeito reverso invertido, o valor vai para R$ 50,00 em MBC, R$ 100,00 em Soberba e R$ 210,00 para o flow de cunho. Mais uma iguaria da nossa numismática. O defeito de cunhagem agrega bons valores dentro do universo mágico da numismática. 10 centavos, reverso horizontal à direita. Se você encontrar nessa posição, reverso invertido. Nessa posição, reverso horizontal à esquerda. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos compartilhar os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo expensado. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz.